Oi gente, meu nome é Priscila, eu sou pediatra e nautologista. Vim aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre a importância da consulta pré-natal com o pediatra. É uma consulta indicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela deve acontecer no terceiro trimestre de gestação, pelo menos uma consulta, pra que a gente possa conversar sobre como que vai ser o parto, como que vai acontecer a sala de parto, qual que é a importância do pediatra estar na sala de parto, porque o bebê pode precisar de auxílio pra fazer a primeira respiração. Então é muito importante que o pediatra seja presente e que ele seja escolhido pela família de preferência, ou seja, o pediatra de confiança. Além disso, a gente orienta quais são os melhores materiais para serem comprados, a questão de produtos pro bebê, quais são os melhores kits de cuidado com o bebê, o que eu devo levar pra maternidade quando esse bebê for nascer, o que eu devo colocar na água de maternidade. A importância da gente ter uma rede de apoio, da mãe já pensar em quem que vai ser a rede de apoio dela quando esse bebê nascer, e essa rede de apoio, ela deve começar a ser construída desde a gestação. Então é muito importante a figura do pai. A gente já começa a orientação sobre a amamentação, porque é muito importante que a amamentação seja bem estabelecida desde os primeiros dias de vida. Então essa consulta é uma consulta ampla, pra que a gente já comece as orientações de como vão ser os primeiros dias do bebê, desde as primeiras horas de vida que acontecem entre o hospitalar, e até os primeiros dias, os primeiros cuidados que vão acontecer em casa quando esse bebê nascer. Uma das coisas mais importantes que às vezes as mães esquecem é a formação da rede de apoio, porque não é fácil, ainda mais quando é a primeira gestação, todo esse período de alteração hormonal e de vários cuidados que o bebê vai exigir intensamente da mãe, e exclusivamente muitas vezes, porque a amamentação é ela que vai oferecer pro bebê. Mas ela pode ser auxiliada em todos os momentos desse cuidado, depois do nascimento, inclusive na amamentação. A campanha do ano passado, do orientamento materno, foi justamente voltada pela importância da família auxiliar, principalmente o pai auxiliar na amamentação, pra que ela seja efetiva, bem estabelecida e bem sucedida. Então a mãe deve eleger quem que vai ajudar ela, os avós, o pai do bebê, quem que vai ser essa rede de apoio, pra que ela tenha auxílio, principalmente no primeiro mês de vida, que é o mês mais difícil, que ela tá no coerpé, que ela tá recuperando do parto, e que o bebê exige ainda mais dos cuidados da família.